Música 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 Grande abraço, falamos do campo João Ramires Para as emoções do torneio Pé na Bola 2016 Categoria Masterano, Série B E em campo, você vê a esquerda do seu vídeo A equipe do Milênio Gea Contra a equipe do Barcelona Fica aí à direita do seu vídeo A equipe do Milênio Gea Joga aí com a camisa amarela Calção preto, meião também amarela A equipe do Barcelona, aquele uniforme Você está mais do que acostumado a ver O time catalão a jogar na Espanha Saída de bola pertenceu à equipe do Milênio Gea Vai trabalhando a bola lá pelo lado esquerdo Comecinho de jogo, são dois tempos de 35 minutos Vamos aproveitar aqui A bola está aí no campo defensivo da equipe do Milênio Gea Vamos ver quem tem à disposição As duas equipes, trazer Quem está em campo, quem está no banco Todo mundo que está à disposição Começando pela equipe do Milênio Gea Que hoje tem no gol o Luciano com a número 1 Tem o Ari com a 10 40 o Tanque Camisa 18 o João 7 o Júlio César Camisa número 5 o Maurão 6 o Di Camisa 35 o PH E o camisa 25 o Alemão Todo mundo que hoje aí está jogando pela equipe do Milênio Gea A equipe do Barcelona Hoje tem no gol o Serginho com a número 1 Tem o 14 o Amaral 35 o Eduardo Camisa 20 o João Ricardo 29 o Zé Eduardo Camisa 18 o Fischer O camisa número 9 é o Deca Camisa 36 é o Rufus 51 o René 40 o Roberto O Babu Camisa 11 o Sérgio Camisa 32 o Sérgio E o camisa 19 o Vlamir Todo mundo que hoje está aí à disposição da equipe Do Barcelona Começando de jogo o time do Barcelona vai trabalhando essa bala no campo defensivo Faz o passe ali pelo meio Tentando avançar para o campo de ataque O Barcelona Boa passagem ali pelo meio O passe vem Na infiltração vai pintar o primeiro A bola batida Gol Do Barcelona Vlamir Camisa número 19 Comecinho do jogo Marca de 2 minutos no primeiro tempo Um vacilo tremendo da defesa do Millennium Gea A bola enfiada O Vlamir Ficou ali entre o zagueiro e o goleiro Que não souberam ali se definir O goleiro não saiu O zagueiro não cortou O Vlamir não tem nada a ver com isso Fintou o goleiro Bateu para o fundo do gol 1 para o Barcelona 0 para a equipe do Millennium Gea Reinaldo Leiva O jogo já começa bom Começa com gol E o seu primeiro comentário É em cima do gol do Vlamir Tudo bem Reinaldo? Tudo bem Anderson Olá amigo da TV Aramaçã Que belo começo do jogo Uma enfiada de bola Precisa para o Vlamir Que teve categoria Teve velocidade Soube sair do zagueiro e do goleiro E tocar para as redes O Barcelona Que não está muito bem Nessa segunda fase Está só na terceira colocação No grupo de quatro Com dois pontos ganhos Em três jogos Quem sabe esse resultado Pode dar outro ritmo A campanha do Barça Já em compensação O Millennium Gea Se recuperou Se na fase de classificação Na primeira Ficou em oitavo E último colocado Nessa segunda fase Vem em segundo do grupo Empatado com a Inter de Milão Com seis pontos Na primeira colocação Em três jogos Ganhou duas Venceu duas partidas E aí vai chegando Perto da liderança Mas começa mal o jogo Já tomando gol Uma falha de marcação Da defesa da equipe Do Millenio Anderson Millenio que trabalha Essa bola aqui Pelo meio campo Vai tentando correr Atrás do prejuízo Tomou um gol cedo Vai perdendo por um a zero Bola aberta aqui Pelo lado direito Essa bola chega ali No Maurão Ele deu um tapa na frente A bola vai sobrar ali Tranquila Para o Serginho Fazer a defesa Nem chegou a pegar com as mãos Vai deixando o tempo correr O goleiro da equipe Do Barcelona No do Vlamiro O Barcelona vai vencendo Um a zero Fala no chão Está jogando a equipe Do Barcelona Passos que vem aqui Pelo meio campo Domina o Babu Babu tentou o passo Mais a frente Fez o domínio Tenta o trabalho de pivô Fez ali a proteção Acabou sendo desarmado Pela defesa da equipe Do Millenio Gea Dominou e saiu jogando A equipe do Millenio Vai ficando ali Junto à linha lateral Não chegou a sair Chegou travando bem O espaço ali na sequência Batendo a bola Pela linha lateral Rufus Anderson, detalhe Que a equipe do Millenio Gea Começa o jogo Com apenas dez jogadores Nove na linha Está faltando um ali Não conseguiu chegar a tempo Já é uma desvantagem física Que deve ter o Millenio Ao longo da partida Faz o domínio pelo lado esquerdo A equipe do Barcelona Trabalha a bola aqui Pelo campo defensivo Pelo lado esquerdo Passe bem pelo meio Faz o domínio O Deca Ele tentou o lançamento A bola bateu em cima da marcação Volta de novo pro Millenio Alemão O Alemão faz o passe pelo meio Tenta o passe ali Infiltração pelo Millenio Chegou travando bem ali Na marcação O Amaral Está jogando O Deca Muito enfiada de bola Lá pelo lado direito Vacilou mais uma vez A zaga do Millenio O Gea Dessa vez O Di Chegou ali Para sair jogando Recupera mais uma vez A equipe do Barcelona Andando pela meia direita Vai tentando avançar Para o campo de ataque Tentou o arremate De longe Bola tranquila ali Nas mãos Do goleiro Luciano Aquela indefinição Do Luciano Ali com o zagueiro Acabou custando caro Para a equipe Do Millenio O Gea Vai perdendo Por 1x0 Colhendo a bola Aqui no campo defensivo O Maurão Bate essa bola Lá pelo lado esquerdo Vai tentando arrancar Para o campo de ataque A equipe do Millenio O Gea Aí o tanque Boa abertura De bola Pelo lado esquerdo Da bola acabou passando Do Júlio Cesar O que o Reinaldo Falou é interessante O número de jogadores Que a equipe do Millenio Já tem Até porque o Barcelona Tem até jogadores Ali no banco de reserva É verdade Isso pode fazer Toda a diferença Principalmente na segunda etapa O Barcelona Começa melhor Com mais posse de bola Trabalhando O jogo no meio de campo E chegando de novo aí Olha o perigo do Barça Cruzamento que vem Tentou o domínio Lá dentro da área Fica complicado ali Para tentar virar Bater para o gol Mas ali uma embaixadinha Dentro da área O Sérgio Acabou sendo desarmado Na sequência Essa bola aqui Sobra ali de novo Pelo lado direito Trabalha a bola de novo No campo defensivo Esse é o Rufus Faz o passo ali pelo meio Babu Babu mais à frente Tentou a deixadinha Não conseguiu o domínio O Fischer Lançamento à frente Aí o Amaral Chegou botando por baixo Essa bola vai sair Pela linha lateral Era ele E o Tanque Ali apostando corrida Amaral acabou Atendo essa bola Para fora Chega na marca De sete minutos E meio Primeiro tempo Um a zero Vai vencendo o Barcelona Cruzamento que vem Lá para dentro da área Tentou o domínio O domínio até que foi legal Ali do alemão Mas a bola acabou Escapando um pouquinho dele Vale dizer também Que choveu praticamente O dia todo O gramado está molhado É verdade Até momentos antes do jogo Caia aqui uma chuva fina Na Aramaçã E o gramado está bastante molhado Por isso as equipes Podem tentar Arriscar de fora A grama sintética Fica muito mais rápida É uma boa alternativa Você fitou o Amaral Que é um bom jogador Um zagueiro firme O Amaral na verdade Se chama Daniel Daniel Lopes Guiana Júnior O apelido Amaral É pela semelhança Com o zagueiro Titular Da seleção brasileira Da Copa de 78 Que jogou no Corinthians No Guarani Por isso o apelido Amaral Que joga na zaga E tem qualidades também Claro não como aquele Amaral Mas aqui no Aramaçã Ele joga muito bem Pelo menos o comparativo É com esse Amaral E não o Amaral Coveiro Que aí seria Desvantagem para o Amaral E olha o Milênio Já chegando Saiu do gol Para fazer a defesa Foi tranquilo Ali o Serginho Para fazer a defesa Dessa vez O Amaral Se livrou desse apelido Que seria maldoso Para ele Aí a lataria É muito estragada Mas a mulher dele Eu vou te falar Chega a equipe do Barcelona Pelo lado esquerdo Inversão de jogo Foi perfeita Dominou no peito Amaciou no chão Demorou demais Para definir a jogada Soltou com o Deca Devolveu de novo Aí vem o Deca Avisado de ladrão Ele tentou bater para o gol A bola acabou subindo demais TV Aramaçã TV que já nasceu campeã Futebol 2016 Oferecimento Angeline Contábil Arte Varal Auto 21 AWS Móveis Ibar da Potia Dominando a bola Pelo campo defensivo O PH Abre essa bola Lá pelo lado esquerdo Vai tentando Avançar para o campo de ataque O Milênio Ungeia Claro que não está nada fácil Porque o Barcelona Também está fechadinho O Deca agora Fez o corte E o Rufus Antou o passo pelo meio Dominam Amortece Bola no chão Vlamir Autor do gol Da equipe do Barcelona Um desvio de cabeça Ali no meio do caminho O arremesso favorece A equipe do Barcelona Vem o Rufus Antou o toque de cabeça Ali pelo meio O Sérgio Não conseguiu chegar nessa bola Agora a arbitragem Está parando Pegando uma falta Que favorece o Barcelona Passamos a marca dos 10 minutos 1 a 0 Vai vencendo a equipe Do Barcelona Todo mundo Indo ali na linha Da grande área Aquilo que já se tornou Hoje Costume No futebol Todo mundo ali Fazendo aquela linha De impedimento Autorizado Vem mais uma vez A equipe do Barcelona Para o campo de ataque Pé direito O levantamento Vem a meia altura Ela sobrou ainda Tentou o Amaral Brigou por essa bola Acabou saindo Com bola e tudo Reclamação do pessoal Do banco do Barcelona Queria um pênalti ali Mas não houve nada Não houve nada O Amaral não chegaria na bola E acabou se jogando Só tiro de meta Marcação correta Da arbitragem E o Barcelona Continua pressionando Mesmo depois Do 1 a 0 Mantém o ritmo forte O Barça E a equipe do Millenium Géia Está tentando Sair um pouco Do seu campo de defesa Afinal Está com o homem a menos É esforço dobrado Sai para o campo de ataque Millenium Géia Enfiado ali pelo meio Fez o corte A defesa Voltou de novo Chegou disputando Ali só no corpo Sem falta O Babu Lançamento lá Para o campo de ataque Vem para a disputa Da bola Renê Renê ainda deu um tapa Ela sobra pelo meio Vlamir Vlamir domina Espera A passagem lá na frente Já subiu a bandeira Posição de impedimento Marcada O Sérgio ficou naquela Eu vou ou não vou Vou ou não vou Mas estava impedido Impedimento marcado A bola vai ser reposta Em jogo pela equipe Do Millenium Géia A bola no chão Vai sair jogando Para ali o G Está pedindo bola Aqui pelo lado direito O Maurão O Dia ainda não viu Mas tem um jogador Do Barcelona Sendo atendido Ali dentro de campo Sentindo dores Ali o jogador Da equipe do Barcelona Tempo para o Reinaldo Analisar esses primeiros Doze minutos Por enquanto o Barcelona Vai vencendo Um a zero O jogo começou muito legal Já com o gol do Barcelona Bem no comecinho E aí faz com que A equipe adversária O Millenium Géia Tenha que sair Para o ataque Para conseguir o resultado O Millenium Que não está bem Nessa segunda fase Não consegue chegar Nas primeiras colocações O Barcelona Que vai assumindo A liderança isolada Antes até Olha a um Vacilo da zaga Do Barcelona Chegou na cara Do gol Tentou um chute Caiu para fazer A defesa do Serginho O alemão Saiu em condição Para empatar o jogo E o Serginho Foi bem demais Se vacilou de um lado A zaga do Millenium Géia Vacilou agora A zaga do Barcelona O Serginho foi lá Conseguiu fazer a defesa Tem esse canteio A equipe do Millenium Géia Marca de 13 minutos Para quem sabe Botar fogo no jogo Todo mundo na expectativa Lá dentro da área Levantamento que vem O toque de cabeça Maurão na segunda trave Acabou escapando ali Do domínio Na sequência Não conseguiu o domínio Lá pelo lado esquerdo O João Completa aí Reinald Completando a equipe Do Barcelona Vai chegando a 5 pontos Se mantiver esse resultado Vai ficando Na terceira colocação mesmo Só retificando aqui A classificação E o Millenium Que está brigando Com a Inter Pela liderança Com esse resultado Vai parando por aí E não vai conseguir Assumir a liderança Pelo menos nessa rodada O jogo está legal O Barcelona Trabalha melhor A bola no meio de campo O Millenium Tenta lançamentos mais longos A ligação direta E por enquanto não tem funcionado E o Barcelona tenta vir de novo Para o campo de ataque O lançamento Tentativa de lançamento Era para o Fischer A bola acabou Correndo demais O gramado molhado Tiro de meta Favorece a equipe Do Millenium A equipe do Barcelona Marcou cedinho No jogo Gol do Vlamir Só com 2 minutos De jogo O Vlamir Aproveitou o vacilo Da defesa Da equipe do Millenium E abre o placar Para a posição de bola O Luciano Abre essa bola Lá pelo lado esquerdo Chega inteiro Chega bem na jogada Faz o passo pelo meio Tentou carregar Para o campo de ataque O Ari Refere trabalhar Um pouco mais atrás Aí o Di tentou o lançamento A bola desviou No meio do caminho O domínio Babu Babu parou Olhou Fez o passo pelo meio De novo com o Vlamir Ele abre pelo lado direito De primeira vem o cruzamento Na segunda trave Passou por toda a extensão da área Sobrou na linha de fundo Tentativa de cruzamento Era para o René Mais uma vez Para a cobrança De tiro de meta A equipe Do Millenium Gé Tiramos a marca De 15 minutos Desse primeiro tempo Nós vamos até 35 Você vai curtindo aqui Na TV Aramaçã Torando o pé na bola 2016 Categoria Masterano Série B Maurão Desse levantamento lá Para o campo de ataque Sobra de novo Foi para o chão Mas sem falta Do seu árbitro Apertou ali o Maurão Conseguiu ganhar Passa o passo pelo meio Jogando vazio Babu No lançamento A frente A posição é legal Saiu do gol Luciano Para fazer o corte Saiu Ari Trabalhando a bola Aqui no campo defensivo Chega até o Di Di pé esquerdo Ele descola o lançamento Para o alemão Aqui na ponta direita Chegou o Amaral Na cobertura Não quis saber De brincadeira O Amaral Bateu essa bola Para fora Arremesso lateral 16 minutos Tentou bater direto Para o gol A bola explodiu Em cima da marcação E é escanteio Sarjão ficou ali Olhando Meio esquisito Parece que até que bateu Com a mão na bola Viu que o árbitro Deu escanteio Foi um sinal de positivo 16 e meio Escanteio Para a equipe do Milênio Gé Levantamento Vem por baixo O desvio Gol Do Milênio Gé PH Camisa 35 Escanteio Que parecia ter sido Mal cobrado A bola passou Para todo mundo PH estava atento Desviou para o fundo Do gol Do Serginho Para empatar o jogo Aqui no campo João Ramires Um para a equipe Do Milênio Gé Um para a equipe Do Barcelona Reinaldo É uma desatenção Na defesa do Barcelona Escanteio Batido Rasteirinho Ninguém cortou A bola O PH Veio lá de trás Viu a bola Livre Livre Só tocou Para o gol Um a um O Barcelona Que estava melhor No jogo Sofre o empate Na ação ofensiva Do Milênio Gé Que como eu disse Tentava sair De trás E na bola parada Conseguiu O gol Do empate O jogo É movimentado As duas equipes Têm buscado o gol E isso é bom Para quem acompanha Aqui a TV Ramassan Marcelona Vai tentando descer Agora para o campo de ataque Pelo lado direito Aí o Rufus Faz o levantamento Para o campo de ataque A bola passou Para todo mundo O Di faz a proteção Para a saída Do Luciano Tem o desvio Na trave Inacreditável O que aconteceu Aqui o Sérgio Chegou Desviou E mais um vacilo Da zaga Do Milênio Gé Parece que está dormindo A defesa do Milênio Gé Reinald Com certeza Uma falha imperdoável Deixou o Luciano vir Livre Livre E tocar A bola foi quase Quase para o gol E num rebote O jogador do Barcelona Passou direto Se fosse um pouquinho Mais fraco Ele faria com certeza O segundo gol O Barcelona já mostrou Que não sentiu boa Já respondeu prontamente E com isso Cresce o jogo O Milênio Também vai ter que manter A produção ofensiva E olha Se a zaga do Milênio Gé Não acordar Vai ficar complicado Já chega de novo O Barcelona Vlamir São três em cima dele Tentou o toque Para o meio Apertou por ali o René Aperta na marcação Conseguiu ganhar Sem falta Deixou mais atrás Desse o domínio Fischer As que vem pelo meio Esse aí é o Babu Apertou ali o Alemão Ele fez o giro Tentou abrir essa bola Com o Rufus O Rufus não foi para a bola Ela acabou saindo Pela linha lateral TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Futebol 2016 Oferecimento Alto Z Alto Z Bacanas Beija Flor Beta Plast E Aramaçã Buffet Mas o nome do Maurão Tentou lançamento Lá para o campo de ataque Saiu do gol Serginho Para fazer a defesa O Anderson O Anderson Está tudo igual Em número de jogadores Chegou mais uma seta Para o Milênio Milênio Géa E o Barcelona Não aproveitou Olha aí Olha o chute de longe Que golaço GOOOOOOOLAÇO Pega É do Milênio Géa Marca de 19 minutos Um chute de muito longe Enganou o goleiro Serginho E o Milênio Géa Vira o jogo aqui no campo João Ramires Num gol inacreditável Milênio Géa 2 Barcelona 1 Reinaldo Leiva Que gol inusitado Curioso hein PH Eu vou chamar O jogador de PH Ganso Artilheiro Jogador de qualidade Mas falhou A defesa do Barcelona E seu goleiro também Eu dizia que o Barcelona Não aproveitou Começar o jogo Com um a mais Fez o seu gol Mas depois sucumbiu Tomou a virada Num lance Absolutamente diferente No jogo Domino René Tentou levar Para o pé esquerdo Deixa mais atrás Cruzamento Que vem na medida O Sérgio Não conseguiu O desvio de cabeça Méritos do PH Ou mais Falha do goleiro Serginho Reinaldo Teve méritos Sim do PH Mas também Teve um vacilo Do goleiro Serginho Serginho Deixou a bola Quicar Não foi o encontro Dela E aí foi enganado Pelo quico Da bola Perdeu o tempo Da bola Na verdade Serginho E aí agora Essa vantagem Da equipe Do Milênio O Gé Faz com que Possa ter mais Tranquilidade Saindo na boa E o Barcelona Vai ter que continuar Na pressão Principalmente com o Sérgio Que é o seu jogador Mais avançado Mas o domínio de Pé esquerdo Tentou descolar O levantamento O Deca Estufou o peito Tentou fazer o corte Conseguiu ganhar Na sequência Vem de novo o Deca Deixou o curtinho Ali pelo lado direito Tentou devolução A bola Ficou ali com o Maurão O Maurão bateu Para o campo de ataque Subiu o Amaral O Amir O Pedro está parando Pegando a falta Falta que favorece A equipe do Barcelona Falta ali junto A linha Redivide o gramado O Deca está se posicionando Para tentar levantar Essa bola Lá dentro da área A defesa do Milênio Já deu dois vacilos O levantamento Que vem para dentro Da área O Amaral tentou Desvio de cabeça Tiro de meta Que favorece A equipe Do Milênio E o jogo é bom Até aqui O jogo é muito bom O começo do Barcelona Dava a impressão De que a equipe Azul Grenat Iria dominar o jogo Saiu com um a zero Na frente Ainda tinha vantagem numérica De um jogador Mas a equipe do Milênio O Milênio Jéia rapidamente Soube reagir Fez o primeiro gol Num vacilo Da defesa do Barcelona No escanteio E aí num lance inusitado Que era para ser um chutão Virou um gol Na falha Do goleiro Serginho Então nesse momento O Milênio Jéia Tem a vantagem Do jogo E pode explorar Esse contra-ataque aí Para conseguir ampliar Essa vantagem Chega pelo lado esquerdo Tenta o cruzamento Sérgio Bateu Para onde estava apontado O nariz Bateu para fora O arremesso favorece Milênio Jéia 22, quase 23 Minutos desse primeiro tempo O 2 a 1 Vai vencendo Milênio Jéia Todo domina ali o tanque O cara vai reclamando ali De um toque de mão Em dois lances Dois lances consecutivos Babu Converte esse jogo Bola perigosa O João vacilou Saiu na cara do gol O Maurão Bateu cruzado A bola vai para fora Tem mais um vacilo Da defesa do Barcelona Eu estava para perguntar Isso para o Reinaldo Porque nós tivemos Três gols no jogo E os três foram De falhas defensivas E quase que a equipe Do Barcelona Entrega mais um Reinaldo É verdade Agora a defesa do Barcelona Também tem que acordar Para o jogo Uma falha individual Tentou sair jogando E perdeu Num ponto crítico Ali do campo Onde se não pode perder A bola para o seu adversário E por muito pouco O Milênio Não ampliou essa vantagem Agora o tanque É um jogador Que ajuda muito Na casa dele Ele adora lavar roupas TV Aramaçã TV que já nasceu campeão Futebol 2016 Oferecimento Carcaças ABC Chicago Bulls CVC Dona Clara E Eletrotel Quase 25 minutos Do primeiro tempo Do Barcelona Abre o placar Cedinho Logo com dois minutos O Vlamir Fez o gol Olha a defesa do Barcelona Batendo cabeça A equipe do Gia Milênio Empatou E virou com o PH Em dois gols Primeiro foi descanteio Descanteio Cobrado por baixo O PH estava sozinho Desviou para o gol E o segundo Um gol Do meio campo Segundo gol Da equipe do Gia Milênio E mais um vacilo Defensivo da equipe Do Barcelona Arremesso lateral A equipe do Barcelona Lá pelo lado direito Mostrou ali o Zé Eduardo Está ele e o Deca Mas quem vem para a cobrança É o Zé Eduardo O Zé Eduardo Faz o levantamento Recebeu de volta Mais um cruzamento Passou pelo Sérgio Arremesso lateral Favorece a equipe Do Milênio Gia Mas isso é legal Ver esses gols diferentes No futebol Às vezes estão robotizados Tem que arriscar mesmo Eu me lembrei Aqui num jogo profissional São Paulo e Fluminense 4x3 para o São Paulo Morumbino O Rogério Um golaço de falta Na saída de bola O Roger Que hoje é comentarista de TV Pegou e no meio de campo Encobriu o Rogério Que demorou a voltar Foi um gol belíssimo Não foi tão parecido com esse Mas lembrou pela distância Talvez um gol que lembre Um pouco esse Seja aquele do Diego Souza No antigo palestra itária Foi um golaço do meio campo Fenomenal aquele gol do Diego Souza Para mim Antológico Que lembra Bem lembrado por você Lembra sim Esse gol feito Pelo PH Jogando pelo lado esquerdo O Barcelona João Ricardo Deixa mais atrás Babu Se fecha Milênio Ngea Todo mundo de amarelo Aí no campo defensivo A bola vai sobrando ali Vlamir Antes dele Chegou o PH Júlio César Júlio César Júlio César acabou perdendo a bola Para o campo de ataque Zé Eduardo Não conseguiu fazer o passe De novo Júlio César com a bola Dessa vez o Amaral Chegou Tentou Fazer o desarme Conseguiu tomar a frente Na sequência Fica complicada ali A saída de jogo Juntinho a linha lateral Não conseguiu explorar ali Para ganhar o lateral O Amaral E acabou cedendo o arreveço Para a equipe do Milênio Ngea Quase 27 minutos Olha o que chega Olha o que chega até ali O lado esquerdo O Amaral chegou Para fazer o corte Volta de novo Sebe pelo meio Babu Babu Faz a frente ali Para cima do Ari Tentou o lançamento A bola bateu nas costas Ainda assombrou Na cara do gol Para a equipe do Barcelona O passe vem para o Sérgio Gol Gol Do Barcelona Sérgio Camisa número 11 Marca de 27 minutos No lançamento Que veio para o campo de ataque O Fischer Acabou dominando a bola Com as costas Saiu na cara do gol Rolou para o Sérgio Sérgio demorou um pouquinho Para cair a ficha Para ver que tinha feito o gol Mas o Barcelona empata o jogo Dois para a equipe do Barcelona Dois para a equipe do Milênio Já, Reinaldo É o festival dos gols inusitados O lançamento foi preciso O Fischer Ficou procurando a bola Ela estava nas suas costas E esse toque nas costas Tirou completamente O zagueiro da jogada E aí Ele só rolou para trás Para o Sérgio Marcar o gol O gol de empate As duas defesas Estão falhando demais Quem está se beneficiando disso É o ataque Tanto do Barcelona Como do Milênio 28 minutos Primeiro tempo Dois a dois Grande primeiro tempo Quatro gols Olha que bom lançamento Para o Fischer Fischer Esperou a bola cair Fez o domínio Tentou levar para cima Da marcação Foi bem Agora o Maurão Não foi na dele João Ricardo Cabe cruzamento Dominou Olhou lá para dentro da área Preferiu o passe Para o Fischer Olhou lá para dentro Pé esquerdo Tentou cruzamento Carimbou ali o Maurão Barcelona se empolgou Agora vem para o campo de ataque Quase 29 Reto a final desse primeiro tempo João Ricardo Tentou devolução Já subiu a bandeira A posição de impedimento Marcada Será que no segundo tempo Nós teremos esse ritmo Que nós tivemos Na primeira etapa Tomara Tomara Isso é difícil A gente sabe que Não são atletas profissionais Já estão Numa idade experiente Então é difícil manter Esse mesmo ritmo Foi muito bom As duas equipes Desde o início Procurando o ataque O gol E eles vieram acontecendo Também por falhas Na defesa Mas claro Se não tem um lançamento Se não tem uma tabela A defesa não fala Não saem os gols E a tendência É que tenhamos mais gols Por aqui Fischer tentou Lançamento A bola batendo Maurão Lemão Mas o domínio Tenta carregar Para o meio Boa bola do tanque Domínio no peito Tentou virar Batendo Sergão Chegou travando Passou o Ari Ari recebeu Pé direito Fez o levantamento O Amaral não afastou A bola ainda sobrou Lá dentro da área Na sequência O Amaral chegou Batendo para fora Esse canteio Trinta minutos Do primeiro tempo Bom primeiro tempo Até aqui Dois a dois Para a bola O Júlio César Lá pela ponta esquerda Toma distância Para a batida Está autorizado Pé direito Ao bom Vai choverar Essa bola lá dentro Levantamento que vem No meio da área Passou por todo mundo Sobrou com o tanque Ele deixou mais atrás Para o alemão Que isolou Não indo longe Tiro de meta Que favorece a equipe Do Barcelona A TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Futebol 2016 Futebol 2016 Fischer Fez o passe Fez o passe Recebeu de volta Tua triangulação Na tabela Essa bola Ficou curta Ali para o Vlamir O Di no levantamento O Di no levantamento Serjão Está para o alto O jogo fica feio Agora Ninguém coloca a bola No chão O Di Faz o domínio Ficou para o lado Errado o Di Mesmo assim Ainda conseguiu Uma finta bonita E na sequência Acabou sofrendo a falta Quase 32 O Di O Di Subiu o Deca Tocou de cabeça Não deixou A bola sair Pela linha lateral O Zé Eduardo Passa no meio Com o Renê O Renê O Renê prendeu demais Acabou sendo desarmado Vem de novo O Nene Não já é Para o campo de ataque Chegou bem no Deca Na sequência Consegue ganhar Aí o Amaral Botou o passo pelo meio A bola para o Babu Foi muito forte A garoa aperta Um pouco mais Um pouco mais forte A garoa aqui No campo de João Ramires Essa noite de terça-feira Aqui no clube Atleta com a Aramaçã Aí o Ari O Sérgio chegou Batendo para fora O Sérgio Correu O Sérgio Ae João Grande João No ficha Tentou descolar O levantamento Para o Sérgio O Sérgio Tentou surpreender Bateu de longe O Luciano Conseguiu fazer a defesa Reinaldinho Leiva 33 minutos Esse primeiro tempo De Milênio Gea E Barcelona Jogo empatado Por enquanto 2 a 2 Um primeiro tempo De muita movimentação De muitos lances de gol 4 gols E outras oportunidades perdidas As equipes estão bem No seu setor Ofensivo Mas Tem falhas na defesa Nesse intervalo Vamos precisar conversar Ajustar o posicionamento Para voltar Mais seguro Para a segunda etapa Chega ainda O Milênio Gea Tenta Ir para o intervalo Em vantagem Mas por enquanto Só consegue o lateral Tentar o levantamento Entrada da área Subiu Tocou de cabeça A defesa do Barcelona Essa bola vai sobrar Com o Babu Babu descolou Um bom lançamento Para o lado esquerdo O Sérgio Chegou o Luciano O Luciano podia ter pegado Com a mão Assilou um pouquinho Agora no lance Do Luciano E o Fischer Apesar de ladrão O Fischer faz a proteção E aí a pressão Do Alemão Deu certo 34 minutos Terminar o primeiro tempo 2 a 2 Bom primeiro tempo Até aqui Bem movimentado O levantamento Que vem para o Tanque Tanque no levantamento Amaral subiu Desceu de cabeça Vai sobrar com o Júlio César O César não conseguiu o domínio Amaral vem em cima dele Tenta brigar ali No jogo de corpo O último toque Foi do Júlio César O arremesso Favorece a equipe Do Barcelona Vai terminar o primeiro tempo Passamos a marca Dos 35 minutos Acabou dando a falta Acabou dando a falta Ali do Júlio César O levantamento Do Sérgio A bola que fica Do meio campo No momento em que a Pita Encerra o primeiro tempo O árbitro Primeiro tempo De 2 Para o Milênio